Hum, esta frase vai tirar o sono do teu boy, mas ó, vai tirar mesmo, vai deixar ele com aquela coisa, aquela sensação de perda, aquela sensação de que cara, também dei mole, pô, perdi a oportunidade, Dileuza tava ali, mano. Só que é o seguinte, já que você veio aqui e me deu a credibilidade, eu não vou te dar apenas uma frase, vou meter aqui ó, três frases pra você, é variação sobre o mesmo tema, pra você também fazer a sua em cima disso, e pra você se dar bem na tua jogada, pra você se dar bem no teu relacionamento. Tá preparada? Então pega a canetinha, pra anotar aí, bonitona, né? Aí, Gilberto, canetinha é coisa do passado, eu anoto no meu bloquinho de notas dentro do meu celular. Então pega e anota. Seja bem-vinda, meu nome é Gilberto Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres, quero aproveitar e mandar um beijo a todas as casadas que estão comigo. Amores, ó, já sabem, canal das casadas, tá aqui embaixo o link na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário fixo, pra você conhecer tudo o que você precisa, falando de casamento e relacionamento, maridão, tudo. Outra coisa que é importante, tá chegando agora, né, bonitona? Ó, eu quero deixar bem claro pra você, que esse cara aqui trabalha pra você, tá? Pode olhar todos os meus vídeos, você não vai encontrar um só vídeo, que não seja pro teu crescimento, pra defender você e pra que você seja feliz no amor, tá? Trabalhar autoestima, autoconfiança, o recomeçar, o que você precisa. Eu tenho certeza do que eu vou te falar agora. Se você apertar no botãozinho de inscrever-se no canal, ativar aquele sininho das notificações, vai mudar a tua vida. Aposta comigo. Se não mudar, se não te ajudar, tu pode depois te tirar, tá? Eu faço aposta contigo, tá bom? Gurias, deixa eu contar pra vocês uma fofoca, uma fofoca. Como é que eu fiz essa pesquisa? Chamei 25 amigos. Olhei na minha agenda ali, o WhatsApp e tal, ó, separei 25 caras de idades variáveis e mandei pra eles 5 frases. Criei 5 frases importantes em cima de toda a neurolinguística, a persuasão, e mandei pra eles. Falei, separados, né? Não foi no grupo, separado. Mandei pra eles e falei, Parceiro, escolhe pra mim, aqui, qual frase dessas vai tirar o teu sono? Qual frase dessas deixaria você curioso se a garota mandasse pra você? Ou uma garota mandasse pra você? Muito bem. Depois de receber, a votação saiu e três delas chamaram a atenção. E é o que eu vou te trazer agora pra você usar na sua conquista. Por quê? Porque homem é, bicho curioso, homem é imaginação. Come com os olhos, mas sente o prazer, sente o gosto pela imaginação. Homem imagina a situação. Ele, sabe, se você der, se você der lenha pra queimar, aí é bomba, cara, aí a coisa pega. Porque você só precisa atiçar o animalzinho. O animalzinho atiçado já fica louco, fica devorativo. Então é importante que você saiba atiçar, enlouquecer a fera, deixar ele louco, deixar ele pronto. E é por isso que eu sempre falo, meninas, o segredo não é correr atrás do homem. O segredo é fazer o homem correr atrás de você. Esse é o segredo. Porque o homem gosta de uma boa briga. Ele gosta de uma boa disputa. Ele gosta da mulher que faz com que ele tenha que caçar, que ele tenha que buscar, que ele tenha que... Então, quando você vai mandar essa frase pra ele, você vai estar colocando lenha na fogueira. Vem cá. A primeira frase que eu vou te ensinar é o seguinte. De noite, ainda hoje, antes de você ir pro bercinho, antes de dormir, você vai entrar no teu WhatsApp e vai olhar se esse cara está online, tá? Se tiver online, não faz, tá? Mas no momento em que ele não tiver online, olhou, pô, não tá online. Aí você vai escrever o seguinte. Opa, que pena que é tão tarde. Eu ia te convidar pra vir aqui em casa, eu tô sozinha, e queria a tua companhia pra me ajudar a fazer algumas coisas. Mas tudo bem, deixa pra outro dia. Beijinhos, boa noite. Eu tô em casa. Eu tô sozinha. Fazer algumas coisas. Que coisas? Ó a cabecinha do danadinho funcionando. Ó a cabecinha do danadinho. Opa! O que que acontece? Atiçou. Ficou doidão. Agora, presta atenção. Fez isso, fez isso. Por isso que eu falei, antes de dormir. Fez isso, desliga esse telefone. Não fica ali pra ser pega no bode. Pra que você tenha a tranquilidade e o álibi no outro dia de falar Ah, que pena, eu também fui dormir. Depois eu nem fiquei mais online e tal. Entendeu? Encerrou por aqui. Pra deixar o cara aguçado, louco e curioso. Vou te contar agora a segunda. Antes, eu só quero rapidinho convidar você pra fazer parte do clubemulheresdeferro.com.br É lá que tu aprende tudo isso que eu tô fazendo aqui, tá? Tudo que eu tô passando aqui, tu aprende comigo lá, pessoalmente. Eu tenho aula ao vivo dentro do clube. E só pras meninas do clube. Tem aula comigo, sabia? Não é gravado, não. É eu com você. Tem as aulas lá. Todos os meus cursos, tem os cursos. Tem os e-books, tem as lives, tem tudo. Mas tem aula ao vivo comigo. Eu e tu. Que coisa melhor? Clube Mulheresdeferro.com.br A segunda, são três, tá? A segunda, você vai mandar pra ele mais tarde. Não é ali naquela hora ali. Tá? Manda mais tarde. Digamos que você vai mandar 11 horas, a outra, meia-noite, né? Depende do horário, mais ou menos. Tu sabe que ele dorme, ou você dorme. Mas a outra é um pouquinho mais tarde. Né? Uma hora. O que que acontece? É uma variaçãozinha. Mas olha só que bacana. Essa é pra você mandar mais tarde. Por quê? Você vai chegar pro cara, vai mandar pra esse cara dizendo a seguinte frase. Meu, eu sei que é tarde, mas minha esperança é que você esteja acordado. E ouça essa mensagem. Pode mandar áudio, tá? Ah, eu não tô conseguindo dormir. Tá difícil. Se tiver frio, você fala, tá muito frio aqui. Bem que você podia vir aqui me ajudar, né? Ah, ou, cara, tá muito calor. Puxa, nós podíamos tomar alguma coisa aqui em casa, né? Mas também, você já tá dormindo. Se você tiver acordado, me chama. E desliga. Tira. Off. Paga tudo. Pra que o cara não te ligue. A ideia é deixar ele imaginando. É deixar ele doido. É deixar ele pensando. Eu não tô conseguindo dormir. Eu tô com frio. Eu não tô conseguindo dormir. Eu tô com calor. E a terceira, e não menos importante, que também é legal. Que também é ótima pra você usar. Que foi uma das selecionadas pela minha enquete que eu fiz. É a seguinte. Você vai mandar uma mensagem pra ele. Meu, desculpa te mandar mensagem assim de madrugada. Cara. Mas. Acredita que eu sonhei com você? Tu não acredita. Que loucura que tava. E era isso. E era aquilo. E não sei o que. Bom. Acordei nervosa. Eu vou ser sincera contigo. Queria muito que você estivesse aqui agora. Você tá ocupado? Você pode vir pra cá? Ah. 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 Que pena. Desculpa. Você tá. Você tá dormindo, né? Já dormiu e tal. Não sei o que. Sabe? Essas coisas do gênero. Pra que você falar isso? Pra deixar ele curioso. Tudo bem. A gente se fala amanhã. Beijo. Tchau. O que que acontece? Ele fica ansioso. Ele fica nervoso. Ele fica ansioso. Mas olha aqui. Essa do pode vir pra cá não pode ser mandado desse jeito. E pode vir pra cá. Tá? Você poderia vir pra cá e tal. se o cara mora em outra cidade. Se o cara mora longe. Se o cara mora do outro lado da cidade. Agora, se o cara mora perto de você no teu bairro, é roubada. Porque ele acaba de bater na tua porta. Então, você só manda assim. Me acordei agora nervosa. Se você tivesse acordado, até eu ia culminar pra você vir pra cá. Tá? Faça do teu jeito. Mas você entendeu o que eu tô dizendo. São três frases que vão ajudar você a agarrar esse bichão. Tá bom? Gostou? Já fez? Tá fazendo? Conta aqui embaixo pra gente. Um grande beijo. Amor de paz.